Iniciando hoje, a nossa manhã tem três grandes blocos, o primeiro bloco onde a gente vai apresentar a metodologia, como chegamos nas marcas mais fortes e como chegamos nas marcas mais valiosas do Brasil, seguida de uma explicação do ranking do futebol e a premiação do Flamengo com o Gustavo Oliveira, um incrível painel de discussão sobre marcas ISG, que agora será mediado por mim, seria pelo Francisco Saraiva, diretor de marketing aqui da FGV, e o Leonardo Dutra, sócio de ISG da UI, Ernest Yang, a Senira Nunes, Head de Meio Ambiente da Gerdau e a Maria Paula Fonseca, Head Global da marca Natura, meu muito obrigado. Em seguida, a gente segue então para as premiações de marca que mais se fortaleceu, o Nubank nesse ano, a marca que mais se valorizou, a Movida, incrível crescimento, parabéns aí a toda a equipe Movida, a marca mais forte do Brasil, a Brahma, pelo seu porta-voz aí Daniel Vax, e por fim, fecharemos o nosso evento com a marca mais valiosa do Brasil, Itaú. A gente não tem aqui nenhum segredo, o evento não era para desvendar as marcas mais valiosas, mas sim para celebrar, trazer conhecimento, para que todo mundo pudesse conhecer um pouquinho dessa equipe tão excelente de gestores que conseguiram e conquistaram resultados tão expressivos na pesquisa. Um pouquinho aqui da Brand Finance, o que nós somos, o que nós fazemos, nós somos uma empresa de consultoria em Branding Estratégico, criada em 1996 pelo David Haig, nosso Chairman CEO hoje. Hoje, temos como objetivo aproximar marketing de finanças, o nosso slogan é muito verdadeiro, a gente reduz a lacuna entre marketing e finanças, e fazemos isso por dois pilares. O primeiro pilar é uma pesquisa de mercado, e o segundo pilar é uma análise financeira de balanço. Esse primeiro pilar, a pesquisa, a gente emprega um esforço sempre aos finais do ano, outubro, novembro, a nossa pesquisa vai a campo, e a gente investiga 80 mil pessoas no globo todo, em 30 países, avaliando 5 mil marcas todos os anos. Esse nosso slogan de ajudar as empresas a enxergar essas relações de finanças da marca nos leva a um pool de serviços bastante grande, mas sempre dentro desses três pilares, pesquisa, avaliação e estratégia. Trabalhamos com pesquisas primárias, análises de metadados, em pesquisas que os nossos clientes já tem, trabalhamos bastante com a parte de franquia e licenciamento, é a quantificação do ativo intangível marca, é ali que a gente realmente trabalha, e também temos alguns estudos sinérgicos, como o estudo do futebol, marca país, cidades, e entre outros serviços que a gente opera dentro da mensuração do intangível marca. Aqui está um pouquinho dos nossos clientes, a gente no globo tem bastante clientes, a gente está super confortável com as maiores marcas do mundo. No Brasil, apesar dos nossos dois anos de operação, a gente já tem diversos clientes que acreditam no nosso trabalho, que trabalham conosco, e aí um pouquinho da nossa equipe de liderança global, para que vocês conheçam aí quem são as pessoas que trabalham pela Brand Finance, pelo ranking, é o David Hague, nosso CEO que eu recém citei, mais de 30 anos de experiência em Brand Valuation, já trabalhou em auditoria Big Four, já trabalhou em empresa de Brand Valuation de capital aberto, e hoje é o nosso líder dentro da Brand Finance. O Richard Hague, que tem vasta experiência nas ISOs 10668, 20671, é professor na London Business School, e hoje é o nosso diretor da Inglaterra, o nosso diretor do escritório de Londres. A Pilar Alonso, mais de 25 anos em Big Four também, trabalhando com Valuation e Brand Valuation. O Lawrence, parceiro de todos os projetos, o diretor dos Estados Unidos, escritório em Dallas, também 25 anos de estudos em Brand, já passou pela Proctor & Gamble, já passou por consultoria de Brand Valuation de capital aberto também, o Alex, grande parceiro também dos projetos da América, hoje está liderando Ásia, porém ainda nos projetos que estão em andamento aqui nas Américas, ele nos auxilia, acabou de ser substituído pela Pilar. E eu, que antes de chegar na Brand Finance, passei por duas grandes consultorias, a Mercado Tecnia, trabalhando com Passaredo, Coca-Cola, Siemens, a Mirage Brown Brand Analytics, onde tive a oportunidade de trabalhar com Santander, Bradesco e outros, e agora na Brand Finance. Nesse percurso todo eu nunca deixei a minha vertente acadêmica, então tenho sim uma gana por essa vida acadêmica que eu levo em paralelo, publicando bastante artigos científicos, sempre na linha de Brand Valuation. Então nunca fugi da linha de Brand Valuation. Uma palavrinha do nosso CEO, não pôde estar presente esse ano no evento, espero que no ano que vem a gente repita essa dose do evento aqui e o David esteja presente conosco. Então uma palavrinha de dois minutos. Olá, meu nome é David Haig. Eu sou o presidente e CEO da Brand Finance PLC, a firma do mundo líder de Brand Valuation de Brand Valuation. A Brand Finance avalia e valoriza mais de 5 mil empresas cada ano, em todos os sectores e geografias. Hoje, nós estamos publicando o Brand Finance Brasil 100 report para 2022, valuing Brazil's top brands. First of all, let me congratulate the staff and management at Itaú for building Brazil's most valuable brand. Similarly, car rental firm Movida is Brazil's fastest-growing brand, more than tripling in value this year. In both these cases, the value of Itaú and Movida is not just in attracting customers. The value of their brands is not just to build loyalty or to motivate staff or attract investors. The brands do these things, yes, but most importantly, the brands are also making money. And this is the end goal, to create, build and deploy valuable brands which live up to their promise to stakeholders and, above all, build profits. Great brands do this. They create a brand promise in the minds of stakeholders and they deliver on that promise. At Brand Finance, our teams have experience across a wide range of disciplines, from market research and virtual identity to tax and accounting. In recent weeks, we have further enhanced our team here in the Americas, with Lawrence Newell, the Managing Director of Brand Finance Americas, Pilar Alonso, the Managing Director of Iberia and South America, and Edward Chavez, Managing Director of Brand Finance Brazil, leading a growing team. Many strong and growing brands in Brazil and across the Americas are putting the advice from Lawrence, Pilar and Eduardo into action. Those brands are already taking action to measure and grow their brands in an intellectually rigorous manner. Eduardo's team here in Brazil understands the importance of design, advertising and marketing. But also recognises that the ultimate purpose of brands is to make profits. That is why we connect brands to the financial bottom line. Today's launch of the Brazil 100 Report is a first step in understanding more about the financial value of brands and how to use that information to benefit your business. My team looks forward to continuing the conversation with you and to building more valuable brands in Brazil. Thank you. A gente busca as alavancas de valor na percepção do consumidor e entendemos os segmentos financeiros desses clientes, apresentando então a relação financeira da marca. São dois grandes pilares, a pesquisa e a análise financeira de balanço. E da onde que veio isso? Foi a brand finance que criou? Hoje o David Hague trabalha nos grupos de tarefa da ISO desenvolvendo melhores práticas metodológicas de brand valuation. Mas existe um grupo. As outras grandes consultorias de capital aberto também fazem parte desse grupo junto ao David Hague. A primeira ISO publicada foi em 2010 e ela versa sobre o valor da marca. São três grandes metodologias, mercado, custo e econômica e a gente usa a metodologia econômica porque é aquela que te traz maior luz na tomada de decisão. É a mais completa, é aquela que realmente te traz informações para que você possa tomar uma decisão mais acertada. As outras metodologias a gente trabalha, mas não são tão estratégicas. Depende muito do escopo do projeto. Em 2019 tivemos uma segunda metodologia, que é aquela que versa sobre especificamente modelos de avaliação de marca. Então os atributos dessa marca, como mensurar esses pontos de contato. Então é uma ISO de avaliação e a mais antiga de valoração da marca. Para se avaliar, calculamos a força e, claro, para se valorar o valor. E é por essa credibilidade técnica que a gente tem bastante espaço dentro das mídias. Um pouquinho do que a gente conquistou em 2022. De novo aí o meu agradecimento à Época Negócios, ao Marcos, parceiro, editora Globo, ali na parte esquerda da lâmina do slide, com Época Negócios e Valor, e algumas outras mídias que também nos prestigiam, como o Grupo Abril da Veja e Exame, e outras mídias que também acabam nos prestigiando por essa capacidade técnica. Nós estamos tendo esses espaços justamente porque estamos pautados em uma capacidade técnica. Eu vou entrar um pouquinho mais a fundo nessa discussão, mas muito brevemente. É claro que cada um de vocês aí tem os meus contatos. Por favor, fiquem à vontade de a gente conversar essa temática nos bastidores. Mas a metodologia 10668, ela fala que a mensuração do valor tem que passar por três pilares. O pilar jurídico, o comportamental e o financeiro. Então nós fazemos uma avaliação jurídica dos pressupostos dessa marca, uma pesquisa comportamental e uma análise financeira de balanços para entender especificamente os segmentos financeiros da marca. E essa metodologia, ela precisa ser transparente, consistente e independente. A gente tem muito orgulho de dizer que somos independentes, então a gente não tem nenhum tipo de pressão por nenhuma parte do conglomerado nos nossos resultados. E a ideia de consistente, transparente, é muito científica. É aquela ideia de você conseguir replicar, ser fácil de compreender. Então a metodologia é uma metodologia bastante científica. E antes de chegar na valoração, por incrível que pareça, a 20671, ela é uma ISO posterior. Então primeiro começamos a pensar em como valorar. Em 2019, especificamente, detalhes dessa avaliação. Então vamos pensar aqui nos elementos da marca, que é isso que é a 20671 Versa, segmentos de produtos distintos, tem pontos de contato distintos. A gente estiver falando de produtos enlatados, faz sentido falar em embalagem, manuseio, sabor. Mas para serviço financeiro isso não faz o menor sentido. Então a gente precisa trazer isso para a realidade daquela marca. E assim nós fazemos como um pressuposto do valor da marca. Como calculamos a força em três grandes dimensões. A primeira dimensão, investimentos da marca, que é o mix de marketing. A segunda dimensão, o brand equity, o patrimônio da marca, a resposta cognitiva da marca. Predominantemente o brand equity vem da pesquisa. E o que acaba nos diferenciando bastante é a performance da marca, que são métricas financeiras. Então a gente sempre, como o David falou, nosso objetivo é fazer dinheiro. A gente entende que marcas fortes são marcas que fazem dinheiro. Então a gente pensa em como maximizar esse relacionamento, claro, com o objetivo de maximização da rentabilidade daquela marca. Aqui é um exemplo de como a gente mensura. Lá em cima a marca 1, 2, 3, até a marca 10. Um pouquinho dos nossos KPIs. Hoje, na nossa pesquisa global que eu comentei, a gente tem mais ou menos 30 KPIs que já são acompanhados. Então a gente tem um tracking de marca bastante sólido, que muitos clientes utilizam para tomada de decisão. E é claro que quando o cliente necessita capilarizar mais ainda a pesquisa, a gente oferece pesquisas ad hoc. Pesquisas essas mais complexas, segmentadas, do que a nossa pesquisa padrão. Mas hoje a gente vai falar da pesquisa standard, que é a pesquisa do ranking. Porque a gente está aqui hoje realmente para celebrar as marcas mais valiosas do Brasil. Para se chegar no valor da marca, então, pondera-se as taxas de royalties. O que são as taxas de royalties? É o papel que a marca tem no processo de escolha. É o quanto a marca representa no desembolso daquele consumidor. Essa é a taxa de royalties. Marcas fortes têm taxas de royalties maiores. Marcas fracas têm taxas de royalties menores. Esse é o primeiro e o segundo ponto da nossa metodologia de alívio dos royalties. Essa é a metodologia que a gente usa nos rankings globais. É uma metodologia que cada dia mais se torna a principal e mais robusta dentro da ISO, porque os bancos de dados estão cada dia mais sólidos. Existem outras metodologias econômico-financeiras de valor de marca, mas muitas delas são pautadas na estatística e precisa da subjetividade do avaliador para corrigir os números, porque às vezes você faz um modelo de correlação, um modelo de regressão e aquele número fica extremamente alto. E aí você tem que pegar esse número e trazer para uma tabela setorial. Uma tabela onde taxas de royalties de produtos de base, produtos comoditizados, claro, são menores e produtos de luxo são maiores. Então, no final das contas, mesmo a estatística precisa ser ponderada pela interpretação do avaliador. No banco de dados de royalties, a gente não precisa dessa interpretação. Então, se torna cada dia mais a metodologia principal dentro da ISO. Como que a gente traz isso para a realidade do futebol, então? É claro que a gente vai mudar os pontos de contato, como eu comentei aqui, de produtos enlatados e serviços financeiros são distintos para o futebol, também existem os seus KPIs distintos. Desculpa. E é claro que as fontes de receita também são distintas. Em uma marca corporativa, a gente está falando de número de produtos vendidos pelo preço do produto vendido, produto ou serviço. No caso do ranking do futebol, a gente está olhando, então, receitas com direito de transmissão, patrocínio, ingresso no dia de jogo, sócio-torcedor, comercial e outros, a negociação de jogadores. Então, a gente vai olhar pelos segmentos financeiros da marca. Isso é super importante. A gente segmenta financeiramente a marca. A nossa equipe é uma equipe bastante plural. O Declan já trabalhou com o Real, o Hugo é um dos principais gestores de esportes da Brand Finance e a gente oxigena aquele grupo de liderança mais sênior com alguns, com essa energia jovem aí, do Ben, Douglas, Jonathan e outros. Que também um vídeo de dois minutos também, muito rápido, do nosso Head de Esportes, falando um pouquinho da metodologia e dos premiados. E aí, meu nome é Hugo Hensley. Eu sou baseado em Londres e sou o Head de Esportes e de Brand Finance. Brand Finance's core business é helping to solve problemas using financial valuation techniques e advanced market research analysis to deliver robust, value-based insights e recomendations. We use the same techniques in the sports industry to understand the strength and value of brands, media rights, partnerships, and sponsorship activations. These services can be applied to corporate brands, broad-classes, stadiums, and right holders. This includes our inaugural ranking of the top 10 most valuable Brazilian football club brands that we're celebrating today. Congratulations to the team at Flamengo, as the brand was met as the strongest and most valuable in our 2022 Brazil football club ranking. And it also broke into the global top 50 football club brands. We calculate this brand strength using a balanced scorecard of brand metrics, including team performance, fan engagement, financial data, and most importantly, our own bespoke football fan research. This brand strength index is an input into the financial model that determines the brand value. Understanding the strength of the sports brand and the specific attributes of the brand are especially important for anyone who be able to do sponsorship. For the rights holder, it's critical in promoting sponsorships and effectively delivering the results to the sponsors. For the corporate sponsors, it's equally important in strategy, sponsorship pricing, activation design, and negotiation. Over the past year, our research and analysis has helped Liverpool football club renew their partnership deal with Standard Chartered, helped Real Madrid to understand how to promote the price of training kit partnership, and Mercedes Formula 1 to deliver the most effective activations to their partners. For brands, our sports research data and analysis has helped banks showcase the success of their sponsorship investment, telecoms, strategize how to use sponsorship in their marketing mix, and much more. Our global team is excited to have launched our first Brazil Football ranking and look forward to helping more teams and brands understand the value and impact of sports and sponsorships. The value of intangible is to understand the value of the intangible, how to maximize the value of the patrocínio, entre outras tarefas. How is this research done? We have 10 mil questionnaires on the globe all, questionnaires with fans, where we will measure the specific attributes of football football clubs. We have several clients, it's not a new service, La Liga, Real, Manchester, all are with us. And we have, of course, diversos services in this sense. A pesquisa with fans, a própria avaliação of the market, retorno sobre investimento of communication, cálculos of risk reputational monetized, value of the patrocínio, name writing, não deixa de ser uma forma de patrocínio. Então, a gente está nessa linha de quantificar o intangível. Vamos entrando, então, aqui nos resultados, até para que a gente cumpra o nosso horário. Peço aqui desculpas a gente ter começado um pouquinho mais tarde, mas tenho certeza que a gente vai aqui se adaptar no horário e cumprir o nosso horário final. Fiquem tranquilos. É uma marca mais forte do futebol mundial o Real Madrid, seguido pelo Liverpool, Barça, Manchester, Bayern e o Manchester City. Eu vou parar aqui no Manchester City, que é a sexta posição, porque vocês vão ver como ele cresce em valor. Apesar dele ser a sexta marca do futebol mundial mais forte, lá na frente vocês vão ver que eles vão se tornar a segunda mais valiosa. Por quê? Gera mais receita. tem um impacto financeiro maior. Dessa pesquisa o que a gente consegue extrair? Por exemplo, alguns insights interessantes aqui. A Série A do brasileiro tem uma percepção de tradição maior que a própria Libertadores da América. Os fãs têm uma paixão aqui no Brasil maior do que, por exemplo, na Liga Escocesa. Então são alguns dos resultados que aparecem na nossa pesquisa que a gente pode recortar para entregar para os nossos clientes. É claro que aqui eu estou dando o exemplo do futebol, mas isso serve muito bem para as marcas corporativas também. Dentro do nosso banco de dados a gente consegue fazer todos esses recortes. Algo bastante interessante aqui é que na medição da lembrança do patrocinador de um clube esportivo, o Brasil tem a maior lembrança entre todos os países estudados. Então 39% das pessoas lembravam do patrocínio do Banco de Brasília com o Flamengo, dessa relação. Sendo que o próprio Air Emirates com o Real Madrid tem 34%, e o Bayern de Munique só 25% de lembrança do seu patrocinador. Isso mostra que aqui no Brasil patrocínios têm bastante efetividade, gera bastante lembrança. São alguns dos resultados da nossa pesquisa. Veja só então aqui as marcas mais valiosas do futebol mundial. Real faz a dobradinha igual Flamengo no Brasil força e valor. E o Manchester City sobe lá da sexta posição para a segunda posição porque ele gera muita receita. Tem uma receita superior aos outros times. E na sequência terceira marca mais valiosa do futebol mundial, o Bayern com 1.3 bilhão de libras, Liverpool Manchester United na quinta posição. Seguindo então para as marcas mais fortes do Brasil, Flamengo, como eu disse, faz a dobradinha marca mais forte do futebol nacional e marca mais valiosa. Primeiro lugar com 78,4 em 100. Seguida do Corinthians 72,9. Palmeiras, São Paulo e Inter com 66,1 na quinta posição de marca mais forte do futebol nacional. Fazemos aqui uma ressalva ao Fortaleza. O Fortaleza que está com a nona marca mais forte do Brasil, ela foi a marca mais inovadora do futebol mundial. Ela conseguiu esse efeito superando inclusive o próprio Real e Barça. no ano passado quando a nossa pesquisa estava em campo eles estavam fazendo algumas ações como 1918 Labs que é um laboratório de inovação uma incubadora de startups que participou de diversas conferências e essa ação de inovação acabou sendo refletida na pesquisa e eles ficaram com uma marca mais inovadora nesse atributo do futebol mundial. A gente tem diversas marcas brasileiras que despontam como marcas globais e aqui a gente tem representado as diversas grandes marcas brasileiras que estão em primeiro lugar no globo. As marcas mais valiosas então do futebol Flamengo 614 milhões o Palmeiras 271 milhões Grêmio na terceira posição 232 milhões São Paulo quarta posição 186 e Corinthians com 147 milhões. Aqui é válido fazer uma um parênteses explicando que a força e o valor do time é diferente da performance esportiva a gente está falando de uma performance de marca e que é claro que a performance esportiva por bastante tempo vai impactar o seu posicionamento as suas ações de posicionamento levando a uma imagem favorável porém de um ano para o outro a sua imagem conquistada ela não vai alterar conforme a sua o seu desempenho esportivo para mim é muito importante receber isso como Flamengo porque eu já fui Maracanã estádio e enfim agora uniu Flamengo e é extremamente relevante como a gente se posiciona olhando para o futuro lá no Flamengo o reflexo de ser a marca maior marca e com mais valor para mim o ponto mais importante disso é estar como o maior brand recall de todas as marcas esse é o porquê do nosso trabalho esse é o porquê a gente faz um trabalho muito forte em relação a ser uma plataforma de mídia para o patrocinador muito mais do que um clube a única coisa que eu não me preocupo de todos os alicerces que você colocou aí da sua marca é do da leitura é a preocupação com performance esportiva esse é o único ponto que a gente não pode controlar a gente não consegue controlar é é muito mais uma quase que uma unidade apartada da nossa rotina estruturada então é o ponto que a gente menos se preocupa a gente se preocupa em entender quem são os personagens e como a gente consegue trazer esses personagens para a nossa realidade aqui a gente teve a contratação agora de dois chilenas um chileno e um uruguaio e a diferença do trato entre um atleta e outro é como ele se coloca como marca pessoal e como ele entende que o Flamengo pode colaborar no processo evolutivo dele é isso tem sido muito importante para a gente porque a gente hoje sendo a maior marca e a diferença da primeira para a segunda marca é relevante nós somos mais do que o dobro da segunda marca mas nós estamos muito aquém do que a gente busca ser que é um dos cinco maiores clubes do mundo temos estratégias para chegar lá hoje a gente tem rede social na China em chinês somos o único clube das Américas que tem isso hoje a gente tem uma estratégia de internacionalização que passa por eventos apesar do nosso calendário ser muito complexo a gente entende que só tem o Brand Recall quando você está próximo então Real Madrid Barcelona todo mundo que está ali foi para os Estados Unidos fazer pré-temporada ou intertemporada lá após a Copa do Mundo todo o foco do mercado vai para Estados Unidos México e Canadá é lá que a gente quer se posicionar também olhando para o mercado do futuro o Brasil é muito carente de grandes visionários a gente tem alguns poucos e essa estrutura do Flamengo que vem na mesma gestão como você falou do Gustavo há quatro anos mas de uma mesma linha de gestão austera pagando primeiro fazendo dever de casa pagando imposto e não colocando a carroça na frente dos bois reflete nisso aí a maior marca disparada mas a gente tem orçamento para cumprir no detalhe temos a maior TV de clube das Américas somos maiores do que a grande maioria das franquias americanas Lakers Clippers e por aí vai mas por um motivo muito simples a gente se passou um fio do orçamento você tem que entender e explicar eu acompanho muito o trabalho do Fortaleza em relação a inovação a gente tenta fazer isso dentro da nossa talvez o Fortaleza seja uma baita de uma lancha e o Flamengo é uma barca que demora um pouquinho mais para virar para um lado ou para o outro mas a gente também está chegando lá a gente não para de olhar as grandes lanchas voando mas a gente tem noção que a gente pode chegar muito longe e utilizando a marca Flamengo com os parceiros ideais então temos hoje além do BRB Mercado Livre que é um baita parceiro nosso todos os nossos patrocinadores entendem que o Flamengo é uma equipe de futebol apartada de uma estratégia de negócio então o banco BRB só para vocês terem como exemplo a gente criou uma joint venture com o banco que abriu os 3 milhões de contas em um ano e pouco dois anos para qualquer um aqui que seja do mercado financeiro sabe qual é o esforço que tem que fazer para você conseguir virar 3 milhões de clientes em tão pouco tempo então para mim esse é o maior impulso que pode ter quando você tem um setor extremamente bem estruturado bem regulado apostando no mercado esportivo como plataforma de mídia e de tração de negócio então por isso que para a gente é super importante ter reconhecimentos como esse aqui e muito obrigado com isso a gente encerra essa primeira etapa metodológica e do do ranking do futebol a gente vai discutir aqui um pouquinho do panorama das marcas mais valiosas do Brasil do nosso ranking desse ano já tivemos aí diversas aparições na sexta-feira no sábado também editora globo a gente vai ter algumas outras aparições com o nosso evento com certeza divulgando inclusive divulgando essas ações ESG para que a gente possa estimular esse tipo de conhecimento um overall do nosso ranking esse ano as marcas cresceram 12% mostrando bastante resiliência de 2021 para 2022 setor de locação de automóveis 99% puxado pelo incrível crescimento de valorização da movida o setor bancário continua sendo o principal segmento de marcas apesar de 13 marcas representa 31% do valor total das marcas no ranking eu disse apesar porque existe um outro segmento que tem um número maior de marcas que é o varejo ele tem um número maior de marcas mas o valor de suas marcas é menor representando 12% no valor das marcas outra informação interessante é que as 10 marcas mais valiosas do Brasil elas só trocam de cadeira então mostra uma consistência no trabalho dessas marcas as 10 marcas do ano passado são as 10 marcas desse ano só trocando algumas posições algumas marcas por segmento também para enriquecer aqui a nossa análise energia a quarta posição fica com a CPFL 1.3 bilhão de reais a CEMIG 1.33 subindo também 28% no valor de sua marca a Eletrobras com 1.44 bi subindo 18.6 de sua marca e uma nova entrante a Neo Energia é a marca mais valiosa nesse segmento do Brasil é a Holding que consolidou Cozern Coelba Electro e agora Neo Energia é a marca mais valiosa em energia do Brasil levando aqui um pouquinho para o varejo Casas Bahia que não estava no nosso ranking por conta de separação dos demonstrativos financeiros que estava com a via varejo mas a gente conseguiu assegurar com confiabilidade a separação dessas receitas e trouxemos então Casas Bahia novamente ao ranking e ela já figura na quarta posição terceira posição com 24% de crescimento no valor de marca das americanas segunda posição açaí também foi uma marca que teve bastante destaque esse ano e primeiro lugar com Magalu crescendo bastante o seu valor de marca do ano passado para cá seguradoras no Brasil tivemos uma nova entrante esse ano BB Seguros entra na terceira posição de seguradora mais valiosa do Brasil Sul América segundo lugar com uma queda de 18.4% e Porto seguradora mais valiosa do Brasil em 2022 no valor de 2.10 bi de reais aqui chamando a atenção de novo para Gerdau Senira incrível o crescimento que vocês tiveram de 21 para 22 foi a marca dentro do nosso ranking de mineração e minérios que agora a gente chama de mineração metais e materiais mas é o antigo ranking de ferro e aço a Gerdau subiu 82% no seu valor de marca de 2001 para 2022 e foi a marca que mais cresceu em mineração parabéns Senira parabéns a todo todo o grupo da Gerdau Pedro Torres toda a equipe é um excelente trabalho também despontando como destaque global uma marca nacional a Natura é a marca mais forte dentre as marcas de cosméticos então Natura aí também representando o Brasil dentro dos rankings globais sendo a marca mais forte já pelo segundo ano né Maria Paula parabéns aí pelos resultados também seguindo aqui como marca mais forte de cervejas globais temos a Brama marca mais forte do Brasil claro parabéns aí toda a equipe do Daniel é incrível o trabalho de vocês e como marca mais valiosa tem a Corona que apesar de não ser brasileira está aí no portfólio de vocês também então vocês estão fazendo aí de novo dobradinha força e valor dentro de cerveja muito legal parabéns aí toda a equipe Ambev que vem fazendo um incrível trabalho entrando então na marca que mais se fortaleceu quarta posição subindo 12.8 pontos em 100 o Banco Pan atacadão subindo 15 pontos em 100 na terceira posição de marca que mais se fortaleceu aquela que cresceu em força de marca a sair 15.1 na segunda posição e a primeira posição fica com o Nubank com 31.2 pontos de crescimento em sua força de marca essa pesquisa foi feita no final do ano passado e a nossa próxima pesquisa vai a campo agora para que a gente entenda a dinâmica das nossas pesquisas sempre no final do ano de setembro a novembro o Arturo Nunes havia confirmado a participação mas em determinado momento os seus assessores nos disseram que o Nubank estava em quiet period e não poderia participar presencialmente por causa do seu IPO e ele gravou um vídeo para nós um vídeo também de um minuto Olá pessoal aqui Arturo Nunes Chief Marketing Officer of Nubank estamos muito felizes pelo reconhecimento no Brand Finance 2022 como a empresa que mais cresceu em força de marca a missão do Nubank é empoderar as pessoas a tomar melhores decisões para suas vidas financieras trabalhamos como um foco muito forte nossos clientes e quais são as necessidades e as demandas não é diferente quando pensamos em nossa marca fomos além de uma empresa que promove as interações diárias com os clientes para construir uma verdadeira marca de estilo de vida de um startup uma pequena casa em São Paulo o Nubank hoje oferece produtos e serviços para facilitar a vida dos nossos quase 60 milhões de clientes e contribuir para uma sociedade menos burocrática e mais transparente deixo aqui meu agradecimento a Brand Finance em nome de todo o time de Nubank e retorço que é só o começo obrigado valeu gente tchau foi um enorme crescimento na força de marca Nubank havia entrado no nosso banco de dados há dois anos atrás essa é a segunda mensuração que a gente está fazendo do Nubank e as vezes quando as marcas acabam entrando no nosso ranking elas tem um crescimento e eu fico ansioso para ver essa manutenção desse mesmo índice falando da marca que mais se valorizou a gente teve um destaque de novo Nubank na quarta posição subindo 111% no valor de marca açaí 112% no valor de marca a Havaianas sobe 123% no valor de marcas e a marca que mais se valorizou esse ano com incríveis 227% de valorização em seu valor foi a Movida e aí a gente vai chamar que é o púlpito o Edmar Prados Lopes Neto que é o diretor financeiro da Movida e relações com investidores também já trabalhou em empresas como Net Gol Smile engenheiro da UFRJ e um dos grandes maestros desse crescimento por favor Edmar Parabéns Obrigado Acho que muita coisa foi dita aqui hoje muita coisa bem interessante mas acho que o ponto todo é você voltar e fazer uma reflexão sobre o que que move a empresa a empresa é movida por quê? Por que a gente está lá? Por que as coisas acontecem dentro da empresa e a gente tem um desafio muito grande fazendo parte de gerência mais sênior de centro de decisão que é como é que você vai chegar a mensagem lá na ponta como é que uma pessoa que é uma pessoa que movimenta carros no nosso caso lá em Teresina vai entender o que precisa fazer e quais são os comportamentos corretos e como é que isso funciona é muito difícil não tem receita de bolo mas acima de tudo deve existir uma cultura muito forte e isso é um negócio muito importante as empresas acordaram para isso nos últimos anos e no nosso caso nós fazemos parte de um grupo que tem mais de 65 anos um dos lemas é entender para atender nós somos prestadores de serviço nós temos orgulho de prestar serviço e nós somos uma empresa brasileira algumas outras estiveram aqui presentes e a gente precisa ter orgulho de ser brasileiro de novo então a cada vez que a gente anda um pouquinho a gente vê coisa diferente a natura é única a Gerdau a Cineira acabou de falar a Cineira é uma celebridade nesse mundo acabou de falar um outro negócio que eu não sabia já vou levar o aço brasileiro mas da mesma maneira que a nossa frota falar de carro que é o nosso negócio a nossa frota é a frota mais limpa do mundo porque a maioria das pessoas não sabe mas o etanol que o Brasil usa ele queima 10% do carbono que a gasolina comum usa no mundo todo então quando o Leonardo fala de transição o Brasil já em relação a sua frota já está em transição há muito tempo a gente saiu na frente dos outros com o pró-álcool lá talvez nos anos 70 dito isso o crescimento do setor como você colocou Eduardo que cresceu praticamente dopro e a Unidas aparecia também como uma marca que se fortaleceu bastante ela traz para a gente um dos fundamentos que nos move nas nossas decisões na movida ou seja o mercado de aluguel de carros no Brasil ainda é subpenetrado ainda temos muita oportunidade para continuar a indústria o segmento a crescer e se desenvolver então a gente fica muito feliz eu estou aqui como representante da companhia e ter uma pessoa do lado financeiro que foi o que mais se valorizou mostra também o outro desafio que nós temos na medida que o mundo fica complexo ou cada vez mais complexo que na realidade a gente só dividiu as áreas marketing e sustentabilidade só para organizar o que a gente faz porque cada vez mais cada um de nós é responsável pelo todo inclusive na comunicação e na marca de novo nós somos prestadores de serviço uma experiência ruim num aeroporto em Manaus trará uma resistência à marca aqui para São Paulo ou na conversa com os amigos então de novo a mensagem é como é que a gente faz isso acontecer no dia a dia como é que a gente consegue transmitir valores princípios e comportamentos para cada um dos nossos para cada um dos nossos colaboradores para garantir que você tenha sempre a mesma experiência isso tem reflexo na marca isso tem reflexo e aí eu destaco sempre o papel da liderança a nossa liderança seja no conselho seja no CEO é fundamental para que isso permeie a empresa toda então não vou me alongar já me alonguei demais mas queria agradecer e mostrar que de novo como os nossos colegas rostos do Nubank falaram nós estamos só no início muito obrigado e um abraço a todos passando para as nossas últimas duas categorias a categoria da marca mais forte do Brasil para quem já captou a mensagem os rankings da Brand Finance não tem muito segredo então a marca mais forte do mundo claro será a marca mais forte também do Brasil e a gente tem aí na quinta posição de marca mais forte do Brasil a Cervejaria Bohemia 88.7 em 100 a Skol com 88.8 em 100 as Americanas 89.2 Natura novamente destaque como a segunda marca mais forte do Brasil com BSI que é o Brand Strength Index é o nosso índice de força de marca explicado lá atrás na metodologia com 91.5 e Brahma com 93 incríveis 93 de 100 a marca mais forte do Brasil e para receber esse prêmio a gente vai chamar aqui o Daniel Vaxwasser que é VIP Market da Ambev atua em diferentes posições de liderança em relevantes áreas da companhia no Brasil nos Estados Unidos e na Europa é um dos líderes da estratégia de reestruturação e transformação cultural do marketing no Brasil promovendo processos para incentivar a criatividade a inovação nas marcas conexões verdadeiras com seus consumidores por meio da sua cabeça com relevância da boca com qualidade de sabor e do coração pelo seu contexto cultural na Ambev desde 2008 Dani Vax acredita que fazer marketing Piquetim é para os amadores para quem tem paixão curiosidade e diversão então vamos chamar aqui para receber esse prêmio o Daniel Vax bom dia tudo bem gente bom primeiro super honrado e um super prazer estar aqui com vocês para a gente na Ambev é uma honra enorme ter das cinco marcas que a gente mostrou os três sendo nossas Boêmia, Skol e Brahma e naquele outro ranking ter Corona também em segundo lugar então super honra ao lado de tantas marcas incríveis aqui gostei muito das falas sobre sobre o Brasil sobre esse momento que o Brasil vive como que a gente e as marcas tem o poder de mostrar esse lado bonito do Brasil esse lado bacana do Brasil na Ambev a gente se preocupa muito com isso eu acho que como empresa brasileira ter esse papel mas falando de Brahma o que é legal da história de Brahma é que é uma marca que tem 130 anos mais de 130 anos e ela de fato conseguiu consegue se manter relevante ainda eu acho isso muito legal sabe às vezes as marcas tem muita história elas vão perdendo um pouco o contato com as pessoas então eu acho que esse equilíbrio entre ser muito consistente com tudo que a gente sempre acreditou e conseguir se manter relevante é o que eu acho que traz a gente pra cá então eu queria falar das três coisas que mencionou na introdução do que eu acho que é a explicação porque Brahma tá numa fase tão legal há tanto tempo e é o que a gente chama lá de cabeça, boca e coração então começando pelo coração eu acho que o grande propósito de Brahma desde o nascimento da marca há tanto tempo atrás sempre foi unir os brasileiros e brasileiras através das nossas paixões Brahma é uma marca que tá com o futebol há muito tempo Brahma é uma marca que tá com o sertanejo há muito tempo apoia festas regionais como o São João tem muito a ver com o Brasil ano de Copes fica ainda mais evidente qual é a relação da marca com isso eu acho que esse propósito de unir nunca teve tão relevante sabe de achar o ponto em comum entre nós brasileiros tem muito mais coisa que nos une do que nos separa e esse é o ponto de vista de Brahma sempre foi o ponto de vista de Brahma então quando a gente fala de churrasco independente se você gosta de carne ou não gosta de carne o importante não é o que tá em cima da churrasqueira é o que tá em volta da churrasqueira o carnaval quando a gente fala de carnaval é sobre o espírito do carnaval o carnaval é muito diferente ao longo de todo o Brasil então esse é o coração de Brahma sobre unir os brasileiros através das nossas paixões a segunda coisa tão importante quanto é o que a gente fala de boca né pra uma categoria como a nossa que é tão importante ter essa relação de inovação com os consumidores a Brahma também sempre foi muito consistente então a gente fala de cremosidade há muito tempo né quem tá aqui no Brasil toma o chope da Brahma eu morei quatro anos fora a coisa que eu sentia mais uma das coisas que eu sentia mais alta era o chope que é um produto tão especial que sempre foi tão cremoso e que sempre norteou a estratégia de inovação e nos trouxe pra Brahma Duplo Malte que é uma das maiores inovações da história da indústria no mundo e também leva esse potencial de cremosidade pras alturas e a gente cada vez mais não quer parar também só em cerveja então esse ano a gente lançou um corte de carne que a gente chama que é mais cremoso um corte junto com a Vessel que chama Braminha um corte é um short rib desossado então ele é mais suculento mais gorduroso mais cremoso a gente agora tá lançando a Brahma Duplo Malte escura enfim a cremosidade eu acho que é algo que sempre foi consistente da marca que a gente tenta sempre tá relevante e por fim na cabeça eu acho que é muito esse mundo que a gente vive no marketing já há algum tempo de parar de interromper as pessoas e tentar cada vez mais entreter as pessoas o jeito de se manter relevante na cabeça das pessoas é respeitando a nossa história mas conseguindo ser relevante na vida delas tá todo mundo bombardeado por tanta mensagem então sei lá durante a pandemia a gente teve as lives que foi algo espetacular eu tava fora do Brasil na época mas se bombou tanto que quebrou todos os recordes do YouTube no mundo então como a gente consegue produzir entretenimento a gente tem shows e reality shows de sertanejo que é o estilo musical um dos mais ouvidos no Brasil então essa dualidade entre consistência desde sempre com achar um jeito de se manter relevante que eu acho que nos traz até aqui então super obrigado admiro muitas marcas que se falaram aqui então fica mais a gente se sente mais honrado ainda de estar nesse meio bom dia muito obrigado criando até uma nova palavra né a bramosidade é super legal obrigado Dani e aí a nossa última categoria do dia a marca mais valiosa do Brasil antes de passar a palavra ao Clayton do Itaú eu vou só fazer um panorama rápido geral algumas marcas que entraram esse ano Raizen Clabin Casas Bahia Globo Reddor Smartfit Smartfit me chamou a atenção tem uma taxa de royalties bem alta por ser serviços de academia taxa de royalties é bem alta tem um relacionamento a força a marca tem uma contribuição tem um papel grande nesse processo de compra no setor bancário a gente tem o BNDES como a oitava marca mais valiosa de bancos no Brasil sétima posição com XP sexta com Nubank e quinta posição com o BTG eles estão bem próximos ali de valor com 2,5 bilhões de reais essa disputa pelo quinto lugar dos bancos mais valiosos das marcas de bancos mais valiosos do Brasil vai ser bastante interessante para a gente acompanhar nos próximos relatórios a quarta posição com Caixa caindo 32% no valor de marca e também na sua força o Banco do Brasil que também cai 10% no valor de sua marca o Bradesco que cai 3% caindo menos sobe duas posições saiu da quarta posição no ano passado para a segunda posição nesse ano e a primeira mais valiosa pelo segundo ano Itaú Itaú com 36,39 bilhões de reais de valor de marca ainda falando aqui e agora para encerrarmos as marcas mais valiosas décima posição vivo anda de lado mas tem um valor muito alto de 8,4 bilhões nona posição a Brahma nona marca mais valiosa do Brasil com 9,22 bilhões de reais a Skol 12,98 bilhões de reais com a oitava marca mais valiosa do Brasil a sétima marca mais valiosa a Natura com 13,43 bilhões Vale sexta marca mais valiosa Caixa caindo um pouco esse ano quinta marca mais valiosa Petrobras quarta marca mais valiosa do Brasil com quase 20 bilhões de reais de valor de marca o Banco do Brasil terceira marca mais valiosa caindo um pouco no ano passado era segunda marca esse ano terceira marca mais valiosa o Bradesco como segunda marca então os bancos aí estão no top 3 de marca mais valiosas do Brasil e isolada na ponta a gente tem a marca Itaú como a mais valiosa do Brasil com 36,3 bilhões 39 bi de reais e a gente vai chamar aqui para nos prestigiar com a sua fala o Cleiton Caetano que é Head de Branding do Banco há 13 anos no banco liderando equipes de marca já colega acadêmico já lecionou em diversas universidades é uma honra tê-lo aqui conosco Cleiton obrigado Eduardo obrigado todo o time da Brande Finance é um baita orgulho alegria no fundo misturada de sentimentos aqui de representar o Itaú essa marca quase centenária e os seus mais de 90 mil youtubers é um nome carinhoso que a gente dá para as pessoas que fazem a construção dessa marca no dia a dia esse é um trabalho de uma pessoa só como o Dani falou é um trabalho de muitas pessoas muitas cabeças para que a estratégia da marca ela aconteça efetivamente na ponta e reconhecimentos como esse estar num ranking com uma marca mais valiosa pelo segundo ano consecutivo eu acho que ele ratifica acho que não eu tenho certeza ele ratifica ele legitima um trabalho gigantesco que as pessoas estão fazendo ali no dia a dia para a construção da marca a gente fala que construção de marca ela não é uma corrida de 100 metros não é um sprint rápido mas sim uma grande maratona e para fazer para a gente conseguir cumprir uma maratona a gente precisa ter uma estratégia muito clara muita disciplina muito foco muita capacidade de colocar aquilo tudo que você precisa para entregar essa maratona e acaba um prêmio de marca mais valiosa também acaba chancelando todo o trabalho que a gente vem fazendo em diversas áreas de transformação que o banco vem passando de novo uma empresa quase centenária que está olhando para toda a oportunidade de transformação digital tecnológica para que a gente se mantenha competitivo nesse mercado que mudou tanto nos últimos 12 anos então a gente vê diversos outros bancos as nativas digitais fazendo parte desse ranking então uma arena competitiva muito diferente muito mais complexa mas também muito estimulante então ratifica a transformação digital ratifica toda a nossa visão e transformação de processos de serviços mas acima de tudo acho que esse prêmio também ele chancela uma transformação cultural que o banco vem passando que é cada vez mais ser uma empresa cada vez mais centrada nas pessoas de verdade então é só dessa forma que a gente vai conseguir garantir conexão com as pessoas e consequentemente a sustentabilidade desse negócio que é tão rico tão poderoso e vem sendo construído a longo dos seus quase 100 anos e para concluir e não me alongar muito também acho importante trazer na perspectiva dado todo o papo que nós tivemos agora há pouco de uma agenda ISD um prêmio como esse também chancela toda uma atuação toda uma contribuição que o banco também faz com a sociedade como um todo através dos nossos pilares das nossas causas seja elas causas de educação seja ela cultura seja pelo esporte ou seja mesmo pela saúde como a gente passou aqui nos últimos anos nos últimos anos aqui toda essa questão da pandemia e o banco podendo fazer uma contribuição muito significativa para o país então o comprometimento também com a sociedade como um todo que o banco tem ao longo da sua história então mais uma vez muito obrigado a todos vocês fico muito feliz de estar aqui parafraseando o Arturo a gente está nessa estrada já há bastante tempo mas a gente está babando também para esse novo contexto que muda muito e a gente está muito ansioso e muito empolgado para encarar todos os desafios que a gente vai ter aqui no futuro obrigado a todos vocês nós que agradecemos Cleiton obrigado obrigado da participação pelo excelente trabalho parabéns obrigado então seguindo aqui para o nosso encerramento dessa manhã bastante agradável vou chamar a atenção aqui de novo do Itaú o Milton Filho foi o único CEO na nossa lista de maiores CEOs do mundo a gente faz um lançamento denominado Brand & Guardship ali a gente mede a reputação também por uma pesquisa dos CEOs globais e o Milton foi o único brasileiro na lista desse ano parabéns ao Itaú novamente no dia 30 a gente vai publicar o ranking Latinoamérica então ali vão estar incluídas algumas marcas que hoje a Brand Finance considera em outros rankings como por exemplo a Claro que está no ranking mexicano a Latam que está no ranking chileno e aí a gente vai ter então novamente todo o pool de marcas latino-americanas comparadas no dia 30 de setembro não terá um lançamento como esse a gente faz um grande lançamento no ranking brasileiro mas isso vai estar disponível no nosso Brand Directory que é o diretório da marca dentro do nosso site é um spoilerzinho Latam é a segunda marca mais forte do Chile Mercado Livre é a marca mais forte da Argentina seguindo do Banco da Galícia IPF e aí no nosso relatório que sairá daqui um mês das marcas latino-americanas a gente vai ter todo o detalhamento de força e valor quero agradecer a cada um de vocês pela presença quero agradecer a cada um dos participantes panelistas premiados é incrível a gente ter tido essa manhã de celebração e conhecimento juntos e espero do fundo do meu coração que ao retornarem aos seus trabalhos os encontrem com muito sucesso e prosperidade e ao retornarem aos seus lares os encontrem saúde e paz a gente está sempre à disposição de vocês espero que no decorrer desse ano a gente possa conversar bater papo apresentar os nossos bancos de dados todos têm os meus contatos vai ser uma honra a gente continuar essa conversa no pós-evento muito obrigado meus caros uma ótima semana tchau 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 tchau